A Dupla Jordão Emanuel está aqui em sua residência para louvar o nome do Senhor Jesus e para que todo o Brasil possa nos conhecer em nome de Jesus. Eu também digo, Jordão Emanuel, essa dupla tem 15 anos que começou e graças a Deus, para Jesus nós iremos fazer sucesso. E para os homens, se eles agradarem, é sucesso para nós também. Amém? E para todos os caminhoneiros do Brasil, nós vamos oferecer essa música em nome de Jesus. Caminhoneiro, siga em frente, esse é o caminho Você não está sozinho, Cristo está com você Todas as vezes que fizeres uma viagem Você deve sempre a Deus, para Ele te proteger Caminhoneiro, siga em frente da sua estrada Segura firme, com suas mãos no volante O perigo é sempre constante Cristo vai te guiar Todas as vezes que fizeres uma parada Todas as vezes que fizeres uma parada Agradecendo por Ele te proteger Agradecendo por Ele te proteger Segura firme, com suas mãos no volante O perigo é sempre constante Cristo vai te guiar Caminhoneiro, siga em frente, esse é o caminho Caminhoneiro, siga em frente, esse é o caminho Caminhoneiro Caminhoneiro, siga em frente, esse é o caminho Caminhoneiro, siga em frente, esse é o caminho Amor Caminhoneiro, siga em frente, esse é o caminho Com suas mãos no volante O perigo é sempre constante Cristo vai te guiar Caminhoneiro, siga em frente, esse é o caminho Com sua mãos no volante Com suas mãos no volante, o perigo é sempre constante, Cristo vai te guiar.